A presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa aqui na base aérea de Canoa, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, logo depois da reunião de trabalho que manteve com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e o prefeito da capital gaúcha, José Fortunati. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a partir da próxima semana, equipes da Defesa Civil Nacional de Brasília virão ao Rio Grande do Sul para auxiliar prefeitos de cidades afetadas pelas fortes chuvas que caem no Estado para desenvolver o plano detalhado de resposta e, assim, acessar recursos do governo federal para a reconstrução dos danos causados por essas fortes chuvas. A presidenta Dilma Rousseff também enalteceu a solidariedade do povo gaúcho em relação às famílias e pessoas que foram atingidas pelas fortes chuvas que levaram à decretação de estado de emergência em 66 municípios gaúchos. A previsão do governo do Estado do Rio Grande do Sul é que, pelo menos, 150 mil pessoas tenham sido afetadas por estes temporais que caíram aqui no Estado, principalmente nas últimas duas semanas. A presidenta Dilma Rousseff também afirmou que o governo federal tem uma política nacional para a prevenção de desastres naturais. Essa política nacional envolve três fases. A primeira é justamente de apoio e auxílio às famílias e às pessoas atingidas por estes desastres. A segunda fase é a de prevenção, com a articulação das defesas nacionais em nível municipal, estadual e federal. E a terceira fase é a de reconstrução dos estragos causados pelos desastres naturais. de Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, Paulo La Sálvia.